Olá pessoal seja bem-vindo na aula de hoje hoje nós vamos a criar uma gif animada, um gif animada é uma imagem que cria movimento como poder ser um coração uma estrela que um coração que bate alguma coisa que também podemos incluir no nosso social media simplesmente carregando a imagem, logicamente é um gif de um tipo de file que nós vamos criar e começamos assim, começamos aprendendo o primeiro item que é novo eu já tenho algumas medidas impostadas porque a imagem que nós andamos a trabalhar é uma estrela eu escrevo em italiano porquando as medidas mais ou menos são o tamanho que nós andamos a trabalhar é isso mesmo e criamos a primeira parte da imagem, a primeira parte que é onde nós andamos a criar a nossa animação tá vamos a clicar, agora eu tenho já o sprite pronto para nós criar a animação começando carregando o sprite damos dois clic em cima das imagens ele andará criando dessa forma várias várias janelas onde nós andamos a trabalhar a nossa imagem tá bem simples vamos lá primeira coisa vamos na nossa imagem vazia que nós estamos criando e pegamos agora a primeira frame que é esta ok um consiglio vou dar a coisa melhor depois de copiar a imagem de eliminar isto para evitar de pôr duas vezes a mesma imagem tá então modifico então modifico colar vai na segunda imagem do copiar e andando na primeira onde eu copiei a primeira imagem não se preocupe colar ok então são duas imagens vêm de um lado aqui que essas imagens estão crescendo tá esta já colar vou adicionar esta imagem modifica copiar em português colar é a interface aqui em italiano confiate suas palavras que estou falando e repito este procedimento copiar colar e cancello a imagem modifica tem que prima selecionar se é preso tem que está selecionado mi raccomando copiar e colar está certo e agora vamos no último pedazo da nossa imagem copiar e colar está certo agora nós sabemos posto todas os nossos itens na lateral aqui a gente viu que está já as várias movimentações do nosso não é consigliável é por esta imagem também ao fim porque altrimenti depois pode dar uma diferença na rotação da imagem agora vamos ver exatamente isso aqui na parte de baixo nós temos uma timeline no caso esta timeline não seja presente no vosso computador potete entrar aqui na janela aqui está escrito janela aqui está escrito financeiro italiano ma devo usar escrito janela e andare aqui na palavra timeline em inglês ok timeline de qualquer jeito é a mesma forma cliccando este vai olha assim vai a desaparecer cliccando este vai a aparecer a nossa timeline ok na timeline nós andremos a trabalhar nos fotograma no caso que não esteja fotograma esteja crea timeline video nós vamos em criar animação de fotograma clicamos em cima deste já aparece a primeira pessoal faça atenção a isso esta imagem contém todos os elementos ok então nós temos que ver qual é o primeiro elemento para nós incluir all'interno da nossa timeline e eliminar o elemento em seguida eliminando o elemento em seguida fica só o primeiro agora vou duplicar esta timeline este fotograma e vou tirando os elementos e adicionando o segundo olha que assim já começa a aparecer alguma coisa adiciono outra esquermata tiro este elemento e ponho este adiciono outro fotograma e na verdade aquilo não é outro que uma cópia do fotograma adiciono e tiro e assim vado até o fim da nossa imagem ok vamos ver agora a gente criou um fotograma criou 6 fotograma vamos ver neste momento o que acontece tal certo a imagem gira mas não dá a forma final por que? porque eu aqui tenho várias opções aqui está uma vez eu vou pôr três vezes ou sempre que significa continuado é ilimitado ok eu ponho sempre neste caso quando eu vou adicionar na frame ecco o que acontece a nossa gente animata está pronta por que não adicionei duas porque se eu vou copiando assim vou mostrar para você se eu vou criando na outra imagem e na última imagem ponho a parte final que seria isso olha o que acontece na frame tu 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 porque em realidade ele está carregando duas vezes a mesma imagem por isso é bom que o primeiro a imagem seja antes de voltar na primeira frame uma frame antes tem que parar ok assim quando nós eliminamos esta imagem a nossa a nossa gif dá uma movimentação bem continuada vou parar assim agora vou fazer uma coisa vou clicar este nós podemos modificar um tempo por exemplo se eu quero quando chega nesta frame por exemplo tem que dar uma parada de um segundo e nesse momento vai lá e já para vai lá e já para ok e dá sempre a mesma coisa ok se eu quero todos dar um tempo o mesmo tempo pode utilizar assim 1 clicando shift e o tasto esquerdo do mouse me dá seleção para tudo e eu pode decidir de mudar o tempo para todos as frames que eu quero basta semplicemente clicar a frame e dar o tempo que ele quer no caso que eu quero uma frame um pouquinho mais rápida porque é muito lento muito devagar vai muito devagar pode postar este outro aspeta a este tipo de tempo 0.05 agora vou cliccando e a minha frame gira bem mais rápida agora vamos ver agora o salvataggio desta frame esta frame non pode ser salvata como salva con nome ma do vamos ir salva per web salva para web ok non salvamos con salva nome ma solo con salva para web vamos vamos salvar para web aqui tem que essere marcato gif podemos deixar tudo da forma do jeito que está aqui embaixo tem que por bilinear ponendo bilinear ele dá o tempo que nós habíamos escolhido lá ok faço salvar mia minha imagina ok salvo ele aparece aqui no meu lato rapidinho olha vou rápido agora per eu testar esta imagem tem várias maneras podemos utilizar o programma de foto do window como até podemos utilizar o navigador eu raccomando mais o navigador per testar ok a nossa frame está pronta lógico que poi dependendo de onde vou por a minha frame diminua acelera o tempo pode diminuir o tempo pode acelerar o tempo ela vai mais devagar ou mais rápida pessoal por quando riguarda a aula de hoje é tudo vou mandar um forte abraço a toda galera que está me seguindo por favor se inscreva no meu canal e aqui embaixo vou por um link para quando riguarda as imagens desta animação se inscreva no meu canal e curta meus vídeos un abraço a toda galera ciao da o italiano no no